Essa aqui sou eu, com 19 anos, na Casper Líbero. Eu tava no primeiro semestre da faculdade de jornalismo e descobri que tava grávida e solteira. Essa cabeluda aqui é a Fernandinha, a Fernanda Cesarone, que hoje é uma repórter de sucesso. Mas quem importa mesmo é esse cara aqui, o Pedro. O Pedro nasceu, eu voltei da licença maternidade e descobri que ia ter que fazer um trabalho super complicado. Era um jornal de bairro, um jornal de Higienópolis. E era esse bairro porque a maioria dos nossos colegas morava lá. E fazendo as entrevistas e conversando com os moradores, os lojistas, os comerciantes da região, eles me falaram que realmente fazia muita falta um veículo totalmente voltado pra eles. Por que não editar, imprimir, publicar, distribuir o nosso jornalzinho? Eu levantei recurso sozinha porque a minha galera não quis vir comigo e aconteceu. Saiu o nosso jornal de Higienópolis, o número zero. Parece que o pessoal gostou, porque numa só tarde, subindo e descendo a Avenida Angélica, eu consegui vender todos os espaços publicitários pra poder publicar a edição número um, aquela que seria a nossa primeira oficial. Ela saiu. E depois dela saíram muitas outras. Foi uma experiência super bacana, porque além de eu conhecer muita gente legal, entrevistar pessoas importantes e descobrir como um jornal é feito na prática, eu consegui ganhar uma graninha maior. Mas o mais engraçado é lembrar até hoje que o Jô Soares perguntou se o jornal era do meu pai. Sabe que eu não sei se ele estava me elogiando como empresária ou me criticando como jornalista? O fato é que com essa graninha a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carrinho. Olha o neguinho aí, gente! Como você deve imaginar, eu fazia praticamente tudo sozinha. Pauta, entrevistas, a redação, a digitação, o comercial e até a distribuição. E sabe como era a distribuição? Eu contratava um táxi, geralmente no sábado ou no domingo, e a gente ia pra Higienópolis e levava os jornais e colocava em pontos estratégicos no bairro. Eu ia pegando uma montanhinha e distribuindo nos prédios. E eu tinha certeza que os porteiros, de alguma maneira, iam entregar. A única coisa que eu não fazia era a diagramação, que quem fazia era o Júnior, um publicitário que hoje também é um economista de sucesso e com quem eu sempre brinco, dizendo que ele só chegou onde chegou porque eu dei a primeira chance pra ele. Além de tudo isso que eu fazia, tinha também a minha vida de universitária. Tinha, pra variar, o mais importante, o Pedro. Mas alguma coisa estava me incomodando naquela vida. Além de eu fazer tudo sozinha, eu vivia cansada e não conseguia imaginar um jeito de aumentar a renda. Consegui ganhar mais dinheiro com o meu jornal, só vendendo espaço publicitário porque eu não queria cobrar esse jornal da população. E ao mesmo tempo eu nem queria pensar muito nisso. Eu achava que vida de empresária era uma coisa complicada, que contratar funcionário dava muito problema e que ter sócio, então, era muito pior, porque sócio só serve pra roubar a gente e passar a perna. Faltou muita coisa pra mim. Faltou preparo, faltou orientação e faltou também um pouco de coragem. Sabe, naquela época não existiam as blogueiras, então a ideia de ser uma empresária da comunicação era algo muito esquisito. Tudo que eu queria, na minha cabeça, naquela época, era ser essa menina aqui, que eu era aos 14 anos e que adorava escrever. Eu tinha escolhido fazer jornalismo pra poder ser escritora um dia e pra poder escrever tudo que eu quisesse e tudo que eu pensasse. Mal sabia eu que esta daqui seria eu aos 37 anos. Eu pensava que talvez o melhor pra mim, naquele momento, até porque eu já tinha um filho pequeno que eu precisava sustentar, seria eu conseguir um emprego convencional, batalhar por uma vaga em uma dessas grandes empresas de comunicação e tentar fazer carreira por lá. E eu comecei, mas eu tive tanto chefe picareta que não pagava direito e que explorava que eu tinha menos tempo ainda pra mim e muito menos dinheiro do que eu conseguia ter com o jornal. É, você deve estar querendo saber o que é que eu fiz com o jornal de Higienópolis. Eu vou ter que te dizer a verdade. Foi isso. Não, isso não. Será que não tem uma imagem um pouquinho mais lamurosa pra falar do final de um empreendimento? É, melhorou. É isso, gente. Eu joguei no lixo o jornal de Higienópolis. Hoje eu sei que uma das maiores qualidades que um empreendedor pode ter é a capacidade de recontar as suas próprias histórias e de redefinir constantemente o que é sucesso e o que é fracasso. Se eu não tivesse conseguido me superar e dar a volta por cima e conseguido me firmar como coach, ter uma carreira bem sucedida da segunda vez que eu empreendi eu talvez até hoje contasse a minha história de 19 anos do jornal como uma história de fracasso. Mas eu aprendi tanta coisa e tenho ajudado tantas mulheres com a minha história que pra mim ela só pode ter sido uma história de sucesso. Então eu pergunto pra você o que é sucesso pra você? E o que é fracasso pra você? Pra algumas pessoas o fracasso é só um resultado. E eu prefiro pensar assim que o fracasso é só um resultado antes do sucesso. Sucesso pra mim é poder ajudar as pessoas que eu amo realizar uma missão grandiosa deixar um impacto positivo nas pessoas que me procuram me pedem ajuda isso pra mim é sucesso. O que é sucesso pra você? É vender mais uma unidade? É quando entrou no fim do dia? Eu quero que você hoje pare pra definir o que é sucesso pra você o que é mais importante ter alcançado quando no fim da vida você olhar pra trás. Ei, você não vai querer saber como acabou a minha história? Eu desperdicei a chance de ser uma empreendedora da comunicação porque na minha cabeça existia só a jornalista que publicava um jornal e não a empresária da comunicação e que também por acaso escrevia. Eu não consegui trocar de software. E esse é o erro de muitas mulheres. Frustrada com os caminhos da minha carreira eu fui estudar psicologia talvez pra entender porque é que a gente pensa e age do jeito que a gente pensa e age. Bom, eu sei que você sabe que essas e outras lições eu ensino pras mulheres com quem eu converso, a quem eu atendo e pra quem eu faço palestras. Mas a minha virada não veio assim de repente. Depois que eu me tornei uma coach eu tinha um problema. Como é que eu ia trabalhar como coach numa cidade de interior em que ninguém sabia o que isso significava? Principalmente eu sabendo que apenas 2% dos coaches exercem a profissão e vivem apenas dela. Eu tinha um grande desafio pela frente. Era hora de eu empreender mais uma vez. Era hora de eu empreender na minha própria carreira. Então eu comecei a pensar o que eu posso fazer aqui nessa cidade? Quem pode precisar do trabalho de coaching? E eu me dei conta de como a Tibaia tem jovens e de como os adolescentes têm dificuldade de escolher a profissão. Foi o momento que eu pensei agora eu vou reunir a comunicação com tudo que eu aprendi na psicologia mais as ferramentas de coaching e vou ajudar os adolescentes a descobrirem qual é a profissão ideal pra eles. Se eu tenho acesso à direção da escola em que meu filho estuda eu vou propor um processo de coaching pros alunos deles. E na verdade eu ainda nem tinha o método formatado e adaptado pros adolescentes mas eu consegui ser suficientemente convincente e o diretor me deu carta branca. E daí eu tive que ir correndo construir o método. E quem você acha que foi a minha cobaia? O Pedro! Não, o Pedro, ops, o Pedro. Que aí já era um adolescente. Foi com ele que eu testei cada uma das ferramentas. E foi mais ou menos na época dessa foto aí que ele descobriu que queria fazer a administração. Eu tive muito sucesso como coach de adolescentes e eu acabei dando cursos inclusive fora do país. E o trabalho com adolescentes deu tão certo que eles começaram a trazer as mães e as irmãs e elas queriam que eu fizesse com elas o mesmo que eu fazia com eles. E começaram a ver as mulheres e vieram tantas mulheres que eu acabei me tornando a primeira coach do Brasil para mulheres. E criei um método só pra elas. Como eu percebi que ia ter que falar pra públicos cada vez maiores eu achei importante me especializar em técnicas de palestras e fui estudar com o Roberto Chinachique. E ele se tornou meu mentor, meu amigo e eu me tornei parte do time de coaches e palestrantes do Instituto Gente. Talvez você esteja se perguntando O que aconteceu com aquela garota de 14 anos que queria ser escritora? É claro que ela continua aqui. Esse ano eu estou escrevendo dois livros em parceria. E no ano que vem eu vou escrever o meu próprio. E o Pedro é esse rapaz aqui. Está no segundo ano de administração e é gerente na empresa júnior da faculdade. E eu? Bom, deixa eu pra lá, gente, que esse é o de menos. Ah, será que não tem outro slide? Bom, acabou. Tchau, tchau.